Olá, eu sou o Danilo e agora aqui no nosso Papo de TV você confere os resumos das novelas da nossa TV. Renascer, de 22 a 27 de abril, segunda-feira. José Inocencio diz a Venâncio que deseja os filhos morando com ele na fazenda. Augusto aconselha Venâncio a contar ao pai a verdade sobre Teca. Egídio fica de Tocaia na estrada e atira contra o carro de João Pedro que perde o controle. José Venâncio que está no banco do carona é atingido. Egídio enterra a arma usada na sepultura de Firmino. José Inocencio prescinde algo ruim e sai a cavalo pela estrada. João Pedro carrega o irmão até a casa de Morena. José Venâncio delira e está muito ferido. Zé Augusto é chamado e atesta a morte do irmão. João Pedro sente-se culpado pela tragédia e é consolado por Morena Deucraciano e Zinha. Deucraciano dá a notícia da morte de José Venâncio para Inocencio. Terça-feira, o velório de Venâncio acontece na fazenda Jequitibarrei. Pastor Lívio discursa e emociona a todos, inconformados com a morte do publicitário. Damião se coloca à disposição de José Inocencio para vingar a morte de seu filho. João Pedro demonstra a Zinha o seu desejo de vingança. Pastor Lívio avisa a Egídio que há quem diga que é o coronel que está por trás do assassinato de Venâncio. Buba passa mal ao saber da morte de Venâncio. Kika avisa Eliana que ela está viúva. Augusto pede a Buba para não contar a verdade ao pai nesse momento. Mariana cobre José Inocencio com a manta de Maria Santa. Maria Santa aparece para José Inocencio dizendo que José Venâncio está bem. José Inocencio deixa claro a João Pedro que o assunto com Egídio é seu. Eliana avisa Eliberto que a única coisa que ela faz questão é a sua parte na fazenda. José Inocencio avisa João Pedro e Pento que quer que os filhos amparem Buba no que ela precisar. Rachid conta a José Inocencio que ateou fogo a carta de Maria Ninha que escreveu para Maria Santa. Ao ver o filho retornar sozinho à fazenda, José Inocencio pergunta ao Augusto onde está Buba. Quarta-feira, Buba diz a Teca que Augusto perdeu um tempo para contar a verdade a José Inocencio. Rachid conta a Sandra que João Pedro mandou Damião para protegê-la de Egídio. Zé Bento pede um voto de confiança para João Pedro. Dona Patroa teme que Sandra entregue Egídio ao perceber que a filha suspeita que o pai tenha matado Venâncio. Joana pergunta a Tião se ele ama os filhos. Eliana declara que fará um inferno na vida de Buba. Zinha flagra Lu beijando Zé Bento. José Inocencio pede a Noberto para tentar pegar a carta que Maria Ninha deixou a Maria Santa nos pertences de Rachid. Sandra aconselha João Pedro a esquecer da vingança. José Inocencio pergunta a João Pedro o que o filho fazia na casa de Sandra. Quinta-feira. José Inocencio repreende João Pedro ao saber que o filho e Sandra voltaram a se encontrar. Retinha pergunta por Augusto para Zé Bento. Augusto explica a Buba que é falsa a gravidez para a salvação do pai. E tenta convencer a psicóloga a dizer que o filho que Teca espera é de Venâncio. Mariana sente ciúmes da forma que o marido trata a Buba. Eliana conta a José Inocencio que Buba não está grávida. Buba aceita ir para a fazenda levando Teca para dizer a José Inocencio que o filho da menina é de Venâncio. Que tinha ameaça ir embora ao ver Eliana de volta à fazenda. José Inocencio permite que Eliana fique por lá. João Pedro cogita para José Inocencio que Eliana possa ser a mandante da morte de Venâncio. Sexta-feira. Eliana procura Damião e os dois ficam juntos. Lu consola Bento. Ritinha leva a Zinha para beber na venda de Noberto. Augusto, Buba e Teca chegam à fazenda. Teca tem uma sensação de que já esteve no local. Augusto conta ao pai que o filho que Teca espera é de Venâncio. O fazendeiro fica em choque. Inácia demonstra gostar de Teca. José Inocencio conversa com Teca e depois comenta com Inácia que não faz ideia do que fazer. Inácia capta em Mariana a mesma ambição de Belarmino. Inácia diz a Teca que seu rosto não lhe é estranho. José Inocencio expulsa Eliana da fazenda após descobrir que a ex-mulher de Venâncio tem um caso com Damião. Sábado, João Pedro deixa Eliana no meio da estrada depois que a moça o insulta. Morena nota que Lu esteja interessada em Bento. Eliana pede abrigo na casa de Sandra e afirma à filha de Egídio que não sairá de lá enquanto não conseguir as terras de Venâncio. Buba alerta a Teca sobre Mariana. Augusto abre o jogo com Bento e conta que o filho de Teca não é de Venâncio. O advogado aconselha o irmão a falar a verdade ao pai e avisa que essa farsa não dará certo. Bento fica sabendo por Kika que Eliana não voltou para casa. Sandra e Eliana convencem Rachid a deixar Eliana morar com eles na casa de Jacutinga. Teca diz a José Venâncio e João Pedro que tem a impressão que já esteve na fazenda. Ao chegar na casa de Morena, Teca se nega a descer do carro e tem um mau pressentimento. Para mais resumos, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e conferir todas as nossas novidades. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!